O nosso love era tipo Guguchi Agora já tão me traírem Vizinhos já tão me curtírem Agora já tão me traírem Vizinhos já tão me curtírem Como não bato pra ti minha marca tá velha Como não bato pra ti se eu era tua cena Depois de tudo que eu dei Enforcaste-me Acabaste com a minha vida Com a minha vida Então como então Andas ouvindo as suas amigas Porque não é em vão Tu eras feliz, disse eu sabia Então como então Andas ouvindo as suas amigas Porque não é em vão Tu eras feliz, disse eu sabia O nosso love era tipo Guguchi Guguguchi O nosso love era tipo Guguchi Guguguchi Agora já tão me traírem Agora já tão me traírem Vizinhos já tão me curtírem Agora já tão me traírem Vizinhos já tão me curtírem Tu eras feliz como minha pita Mas quiseres ouvir nas suas amigas Você se quitaria, vem com esse nigga Mas apagaste fogo com gasolina Pra mim já tá bom No amor, teu game acabou Você é seu bandeirão Então como então, andas a ouvir nas suas amigas Porque não é então, tu eras feliz, disse eu sabia Então como então, andas a ouvir nas suas amigas Acho que não é então, tu eras feliz, disse eu sabia O nosso love era tipo go-go-che Go-go-go-che O nosso love era tipo go-go-che Go-go-go-che Agora já dá-me traire, vizinho já dá-me curtir Agora já dá-me traire, vizinho já dá-me curtir Agora já dá-me traire, vizinho já dá-me curtir Vizinho já dá-me curtir